A cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é conhecida como a capital do Pantanal Sul. Localiza-se à margem direita do Rio Paraguai e oferece aos visitantes belezas naturais exclusivas, biodiversidade de fauna e flora e expressivo patrimônio histórico e cultural. A Embrapa Pantanal tem ampla atuação sobre este ecossistema e sua preocupação é manter a sustentabilidade onde a produção deve conviver em harmonia com o ambiente. Estamos entrando no Pantanal para conhecer uma estação experimental da Embrapa, a fazenda Niumirim. Distante 160 quilômetros de Corumbá, o acesso só é possível com o veículo de tração. Dirigir por aqui exige conhecimento e habilidade, qualidades atribuídas ao nosso motorista, o Marcos Tadeu, um técnico agrícola da Embrapa, apaixonado pelo trabalho. E o que a Embrapa significa para ti? O que significa tudo, né? Me criei aqui, vamos dizer assim, aprendi a trabalhar aqui, só sei fazer isso aqui. É daqui que eu tiro o leitinho das minhas crianças. Tá perdoado, tá perdoado. No caminho, a natureza e os personagens do Pantanal apresentam-se para a lente de nossa câmera a todo instante, o que ameniza o cansaço e o calor de aproximadamente 40 graus. Após cinco horas e dezenas de abre e fecha de porteiras, chegamos na sede da fazenda. São 4.375 hectares utilizados com diversas linhas de pesquisas sobre clima, solo, fauna e flora, impactos ambientais, entre outras, além de conservação de algumas raças, como os bovinos e os cavalos pantaneiros. Estudantes de pós-graduação acompanham, através das armadilhas, a vida animal que habita nessas paisagens. O maior movimento por aqui é quando os peões lidam com os animais. Todos são funcionários da Embrapa e a grande maioria detém um conhecimento tradicional que vem sendo transmitido de geração em geração, há pelo menos 200 anos, entre os homens pantaneiros. É, a gente tem que estar acostumado aqui dentro desse convivência com os animais, já é nosso, muito dificuldade para a gente mexer com eles, né? Já tem essa lida cada dia, né? Do dia a dia, encontrar com os animais, se eu falo assim, a onça, o porco monteiro, o catete, né? Outros animais que a gente conhece aqui, que talvez a gente nem conhece, né? Mas a gente conhece. São animais que já não temos medo nem, não. Já vivem o dia a dia lutando com eles, vivem todo dia, né? Mas não tem muito perigo, não. Tranquilo, tranquilo. Não, ele tem que estar cedo, pegar um cavalo para sair palida, né? Enquanto acidente, ninguém está seguro de não acontecer, né? Porque é uma coisa de não piscar do olho, acontece. Às vezes está indo até troteando, aí o cavalo pega um buraco, já. Aqui é uma empresa, né? E na outra é uma fazenda comum, né? Mas a diferença de nós, pião, para eles é quase a mesma, né? O que eles fazem lá, a gente faz aqui também. Só que aqui a gente acompanha pesquisadores, né? Alunos, estagiários, assim, que a gente tem que atender no dia a dia. O manejo do colgado, com o cavalo. Tudo inclui a pesquisa também. E essa é a diferença, né? Os peões se orgulham de produzir boa parte do material que utilizam na lida campeira. O trabalho artesanal é feito nas horas de folga. E segundo eles, o material é bem melhor que os comprados na cidade. A Embrapa está atenta aos desafios de quem vive e trabalha por aqui. Os saberes da fazenda Niumirim devem ultrapassar os limites do Pantanal. A Embrapa está atenta aos desafios de quem vive e trabalha por aqui. A Embrapa está atenta aos desafios de quem vive e trabalha por aqui. A Embrapa está atenta aos desafios de quem vive em mim normalmente.